Como é que eu não sei? Hermes e Renato. Renato. Hermes e Renato. Agora em fundos. Pobre menina, não tem ninguém. Todo mundo quer com ela casar. Você quer agradar comigo, brother? Hermes e Renato, hein? Vem dançar, meninzinho. Vem dançar, menina. Vem dançar. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal